que é a abertura, a abertura do diafragma. O diafragma nada mais é do que, são lâminas que existem dentro das nossas lentes, existem várias lentes diferentes, aberturas diferentes, né? Então, tem a abertura f1.4, f1.8, esse número nada mais é do que a abertura do diafragma. Quanto menor esse número, mais aberto é o diafragma. Isso aqui, às vezes, pode confundir um pouco. Quanto menor, mais luz. Quanto maior, menos luz. Digamos que tem a abertura f1.4, que é desse tamanho aqui, bastante luz entra aqui. Se eu fecho para f4, por exemplo, as lâminas vão fechar e tu vai ter uma abertura muito menor. Isso permite uma entrada muito menor de luz. A abertura do diafragma não controla só a entrada de luz, ela também controla a profundidade de campo. Quanto menor o número do f, por exemplo, f1.4, mais desfoque no fundo tu vai conseguir, tá? E quanto mais fechado for o diafragma, quanto maior o número, por exemplo, f4, f5.6, menos desfoque no fundo tu vai ter. E aí Obrigado.